O STF, como tem feito nos últimos anos, infelizmente, a questão do marco temporal está aí para demonstrar isso, a lei das estatais, a questão do aborto, das drogas, e agora também, nesse final de semana, tivemos essa notícia na sexta-feira, já na parte da tarde, a Corte Suprema forma maioria no julgamento da contribuição de 1% do salário de todos os trabalhadores, no caso da contribuição sindical. Então, tivemos os votos aí do ministro Gilmar Mendes, o Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e, por último, o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão que está em sintonia com a vontade do governo federal, que propõe a cobrança da contribuição sindical, está muito distante da vontade dos trabalhadores brasileiros e da população da República Federativa do Brasil. Inclusive, eu quero rememorar aqui que nós votamos sobre isso, é mais uma usufação, porque nós fomos eleitos para isso e fizemos o nosso trabalho, e vou relatar aqui, dando uma pá de calma nessa contribuição obrigatória. Então, essas contribuições são cobranças extras, impostas a todos os trabalhadores sindicalizados ou não, a título de compensação pelas despesas com campanhas salariais e negociações coletivas com os empregadores, bastando apenas que sejam referendadas em assembleias, convocadas e conduzidas pelos próprios sindicatos. É a velha história da raposa tomando conta do galinheiro.